É tão bom Ter alguém por perto Pra você Se sentir completo Ter a mão Que te leva pro futuro Vislumbrando Horizonte seguro É tão bom Viajarmos juntos E viver Aproveitando tudo Amanhã Vai ser melhor que hoje Novos sonhos Ao amanhecer Imagine Um milhão de sorrisos Cada um Com o seu jeito De ser Mais ligados No mesmo destino No amor Feito eu e você O céu e o mar A lua e a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher A faca e o queijo O incerto e o perfeito Tudo se completa de algum jeito O céu e o mar A lua e a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher